Neste momento de reflexão, o santo irmão alto sempre nos falava, principalmente a juventude apostólica, os jovens são o futuro de nossa igreja. Você jovem que está me ouvindo neste momento, digo-lhes qual é a sua atitude nesta igreja apostólica, como está sendo a sua vida nesta igreja. Lembra-se, você jovem é uma responsabilidade levar avante esta igreja apostólica. O mundo nos oferece oportunidade, mas nem tudo que o mundo nos oferece irá conceder para nós uma vida eterna, irá dar para nós um bom sucesso nesta terra. Por isso vamos nos apegar às coisas de nossa igreja. Vamos mostrar para este mundo que nós temos uma igreja santa, que nós temos um santo ao nosso lado, o santo profeta irmão alto, juntamente com a santa avó Rosa, que quer o nosso bem, a nossa felicidade. Música